Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô! Oi, Pedro! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Ha, ha, ha! Sua ingrata! Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô! Oi, nego! Oi! Tudo bem contigo? Oi! 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 A CIDADE NO BRASIL